A osteoporose é uma doença que faz com que a gente perca aquela massa óssea. Ela é silenciosa, ela não tem sintomas aparentes e o seu diagnóstico surge frequentemente em decorrência de uma fratura óssea. O nosso esqueleto está em constante renovação, então para isso utiliza o trabalho de células muito importante, os osteoclastos e os osteoblastos, então de nomes muito parecidos, essas células acabam exercendo papéis bem definidos. Os osteoclastos, eles têm como função principal aquela atividade de eliminar a área de tecido ósseo antigo, promovendo aquela absorvição de minerais. Já o osteoblasto, ele tem aquela função de preencher essas áreas que foram mineradas pelo osteoclasto. Essa perda natural de massa óssea, ela acontece à medida que a gente envelhece. Então, quando essa mineração realizada pelo osteoclasto é mais rápida e intensa que a ação de preenchimentos promovidas pelo outro grupo de células. Esse processo, ele inicia-se em mulheres a partir dos 40 anos e nos homens é mais frequente aí após os 70. Então, essa perda de massa óssea, ela está diretamente ligada a quadros de osteoporose. Então, por esse motivo, a doença é associada ao envelhecimento. Porém, os certos hábitos, como uma alimentação, o sedentarismo, o consumo exagerado, seja de bebida alcoólica e de cigarro, também tem aquela influência na manifestação da doença, assim como os fatores genéticos também. A osteoporose, ela não tem cura, mas ela pode ser tratada retardando aquela perda de massa óssea e desenvolvendo uma qualidade de vida nas pessoas que convivem com essa condição. Existem muitas formas de tratar a doença, desde suplementos de cálcio e vitamina D e até suplementação hormonal, uma vez que a queda dos índices de estrogênio está diretamente ligada a essa absorvição de cálcio pelo nosso organismo. Recentemente, o uso de medicamentos biológicos também foi acionado e também adicionado a esta lista. Em casos de osteoporose, os medicamentos biológicos têm aquela função de reequilibrar o processo de renovação dessa massa óssea, que acaba atuando diretamente na comunicação entre as células envolvidas nesse processo, como eu falei aí, do osteoclasto e do osteoblasto. Então, dessa forma, esse processo de renovação, ele tem a sua velocidade diminuída, vai permitir que o osteoblasto atue na regeneração dessas áreas degradadas. E o tratamento, ele é feito com medicamento imunobiológico e acontece com aplicação subcutânica. Gostou desse conteúdo? Ó, já deixa aquele like, comente e compartilhe aqui no canal. Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. E eu sou a Renata, espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. Sejam todos bem-vindos. Não é inscrito aqui? Tá gostando? Se inscreva, tem vídeo todos os dias aqui no canal. Eu tenho certeza que você vai tirar algumas dúvidas também, tá bom? Lembrando que tem rede social, tem grupo de apoio no WhatsApp, tem muitas outras redes sociais. Vai estar aqui na descrição do vídeo. Você clica no link de convite e você entra aí na hora, tá bom? Sem nenhuma frescura, não. E lembrando que muita gente pergunta, né? Como se inscrever? É só ativar a faixinha vermelha em inscrever e se inscreva, é de graça, não cobra nada, tá bom? Vamos ler mais comentários. Todo final do vídeo eu leio seus comentários. Continue se inscrevendo bastante, tá bom? Vamos ver aqui se tem mais vídeos, mais comentários nos vídeos, né? Vamos ver aqui. Vamos ver, vamos ver se tem mais aqui. Vamos, tem mais sim, olha. No vídeo, como funcionam os medicamentos biológicos. Um beijo pra Lili Gratidão, que ela falou que ela vai assistir. Acho que é pra assistir o vídeo, né? Um beijo também pra Wanda Alves, que falou, Boa tarde, tem uma artrite reumatóide, como faço para ter acesso a esse tratamento? Olha, você tem que passar com o reumatologista, viu Wanda? Você passa com o clínico, onde ele vai te encaminhar pro especialista, que é o que cuida dessas doenças reumáticas, é o reumatologista, tá bom? Aí você faz todo o tratamento, tá? No caso aí dos remédios biológicos, você fala com o seu reumatologista, onde ele vai fazer todo o procedimento da papelada pra você tá dando entrada a esse tratamento através pelo SUS aí, tá? Nos remédios de alto custo. Chama de remédio alto custo. Tá bom, Wanda? Um beijo pra você aí, obrigado por comentar, tá? Vamos ver aqui mais um. No vídeo, as vacinas, as doenças reumáticas, qual você deve tomar? A Ivone Sampaio, um beijo. Ivone Sampaio, André, que ela falou assim, não sabia, tomei, não sabia, tomei a vacina de hepatite, pensei que fosse morrer. Tive todos os sintomas da doença, sobrevivi. Menina, sério, ainda bem que tá tudo bem. Beijo pra você. Ivone Sampaio, André. Obrigada pelo carinho, tá bom? Vamos ver só mais um aqui. No vídeo, artrite hematóide e intestino, o Emerson Santos falou assim, olha, os alimentos inflamatórios, principalmente os alcaloides e principalmente a cafeína e o glúten, pode piorar os sintomas? Podem sim, tá? Depende de cada pessoa, viu, o Emerson? Tem muitas pessoas que consomem os alimentos naturalmente, não faz restrição de nada e tá super bem. Isso depende de cada organismo, viu? É lógico que uma alimentação saudável vai ajudar em qualquer situação, mas sim, tem muita gente que com glúten, cafeína, entre outros, o acaloide que você falou aí também, acabam tendo uma piora na inflamação. Isso depende do organismo, lembrando, tá? Tem pessoas que não sentem nada, não influenciam em nada, mas é sempre bom, né? Não é verdade, Emerson? Um grande abraço pra você e obrigada por perguntar aqui, tá bom? Gente, obrigada mais uma vez pelo carinho, que Deus abençoe a cada um de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!